Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe aí nossos vídeos, se inscreva no canal, aperta o tal do sininho. Violência lá no município de Apiacá, uma confusão. Um vereador simplesmente pulou em cima do outro. Foi uma briga terrível em plena sessão. Falta de respeito, falta de postura. Já vivemos um mundo muito violento e essas pessoas que são eleitas, elas não podem se comportar assim, como se fossem animais descontrolados. Ou melhor, o animal, tadinho, ele fica descontrolado por algum motivo. Agora o ser humano tem que racionalizar as suas ideias, os seus conceitos, as suas morais. Vamos passar para você aqui o vídeo que já passou na TV Gazeta. E o vereador agredido é filho do ex-prefeito da cidade. Vamos tentar passar o vídeo para vocês. E o momento da discussão, uma confusão terrível. Esse vídeo, ele está no jornal, em vários jornais. Está no Notícia do Espírito Santo, no portal aqui. Notícia do Espírito Santo é esse vídeo. Eu quero pedir autorização deles. E aí a capa é... O vereador é agredido por colega durante sessão na Câmara de Apiacá. Caso aconteceu nessa segunda-feira. 18. Transmitido ao vivo pelo Legislativo. Que constrangimento. O vereador Diego Pedrosa de Souza, PV, foi agredido pelo seu par Ivanildo Mendes de Oliveira, PL, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Apiacá, nessa segunda-feira. A agressão foi transmitida online pelas redes sociais do Legislativo. Veja vídeo. Diego utilizava parte do tempo do vereador Ivanildo para questionar outro vereador sobre parentes na Prefeitura, quando o presidente e outros parlamentares tentaram intervir e pediram que encerrassem a fala. Em seguida, o vereador Ivanildo dá um tapa na mesa e parte para cima de Diego. Outros vereadores e funcionários da Câmara apartam a briga. O vereador Diego utilizou as redes sociais, ao lado do pai, o ex-prefeito Betinho Alves, PV, um abraço, Betinho, para dizer que ficou assustado com o ocorrido. Queria entender por que eles agem dessa forma com o meu mandato, de forma agressiva. Jamais imaginaria que um ato desse pudesse acontecer entre vereador. Estou bem, isso demonstra o que eles são capazes de fazer quando alguém se opõe a eles, disse Diego, que cobra uma punição para vereador Ivanildo. No ato oficial, a Câmara disse repudiar qualquer tipo de violência dentro do Legislativo e que tomará as medidas cabíveis. O vereador Diego procurou a polícia para registrar a ocorrência e passou por exame de corpo delito. A reportagem não conseguiu contato com o vereador Ivanildo. E vamos assistir aqui o vídeo. De mentiroso, porque todos falam com a mesma boca. Concluído, ah, meu Deus, o céu fala de Ivanildo. Poxa, pelo amor de Deus, também. Aí eu falo, qual é a precessão? Eu falei, estou de relacionamento, vereador Ivanildo. O bonitinho lá foi um clube, me falou. Pelo amor de Deus, gente. Estou de rentar para lá. Presta atenção. Não adianta vocês acharem que eu tenho medo de processos, de ameaça. Quem tem medo de injustiça é bandido. Eu não tenho medo de injustiça, ô Ivanildo. Eu respeito todos os órgãos. Respeito o Ministério Público, respeito o Fórum, respeito a Prefeitura, respeito a Câmara. Mas eu não abaixo a cabeça, eu me ajoelho para nenhum deles. Porque eu sei que eu sou um cara íntegro. Eu sei que eu sou um cara que ando dentro das coisas corretas. Caso vocês provem o contrário, me processe. Quero fazer uma pergunta para você aqui, vereador Aldin. Os seus irmãos trabalham aonde? Responde aí para mim, fazendo a favor. Vereador, concluo. Já me permitiu. Já me permitiu. Não me permitiu. Vereador, chega. Ah, não me permitiu. Já falou, já falou, vereador. Então agora respondendo aqui um... Vereador, o seu tempo acabou, vereador. Deixa eu responder. Não, não. Tem minuto. Um minuto. Não fez o que deveria ter feito. Quer falar que o senhor não é o Banildo. Você pode responder? Acabou. Banildo, conclua. Mas você é muito autoritário, presidente. Você não falou uma nenhuma. Deixa eu falar, rapaz. Eu não ouviu como? Você é autoritário para o bloco. Que dia louco? Você vai ter a resposta na sala, cara. Você não quer... Você não precisa colocar a mão em mãe. Eu não vou... Cara, todo mundo aqui viu, vocês vão me bater, mas... Bom, o que é isso? Um absurdo. Um vereador sendo agredido dentro do legislativo, ao vivo, para o outro vereador. O que é isso? O que é isso? A população de APAK vai permitir esse ato de violência dentro de vereadores eleitos por essa população, por esse povo? Poderiam ter resolvido tudo na fala, na contextualização? Poderiam ter dado mais tempo e questionado também? Uma relação dialógica tem que ser colocada em pauta, não finalizar um discurso através da porrada? Através da agressão, da violência? Cadê o controle emocional dessas pessoas que foram eleitas pelo povo de APAK? Que vereador descontrolado é esse, que acha que tem o direito de enfiar a mão na cara do outro? Se ele tem o direito de enfiar a mão, se acha que ele tem o direito de enfiar a mão na cara do outro, ele também pode fazer o que ele quiser. Se ele tiver uma faca na mão, ele dá uma facada na cara do outro colega, vereador? Agora, existem outras coisas por trás disso tudo. Existe o cinismo político, que já faz parte da nossa história política dentro do Brasil. O que levou o outro a ficar mais inflamado ainda, do que provavelmente já é? O que leva um vereador a se comportar dessa forma? Intolerante, desajustada, desequilibrada, batendo numa pessoa em plena sessão. Que exemplo é esse? Que é dado por esse homem? Vamos assistir de novo. Vamos tentar assistir de novo. De mentiroso. Porque todos falam com a mesma boca. Com o lado. Ah, meu Deus do céu. Poxa, pelo amor de Deus. Só se for com o vereador, é banil. Aí eu falo. Olha, presta atenção. Com o outro, seu direcionamento, o vereador é banil. Com o outro, seu direcionamento, o vereador é banil. Pelo amor de Deus, gente. Com o outro, o vereador é banil. Presta atenção. Não adianta vocês acharem que eu tenho medo de processozinho, de ameaça. Quem tem medo de justiça é bandido. Eu não tenho medo de justiça, ô, Ivanito. Eu respeito todos os órgãos. Respeito o Ministério Público, respeito o Fórum, respeito a Prefeitura, respeito a Câmara. Mas eu não abaixo a cabeça, o meu ajoelho para nenhum deles. Porque eu sei que eu sou um cara íntegro, eu sei que eu sou um cara que ando dentro das coisas corretas. Caso vocês provem o contrário, me processe. Quero fazer uma pergunta para você aqui, vereador Aldin. Os seus irmãos trabalham aonde? Responde para mim, fazendo um favor. Vereador, conclui. Não te permito fazer essa pergunta, vereador. Vereador, chega. Ah, não me permito. Já falou, já falou, vereador. Então, para responder aqui o colega aqui. Seu tempo acabou, vereador. Deixa eu responder. Se você não, não, terminou. Você fez um minuto, não fez o que deveria ter feito. Você fez um minuto, não fez o que deveria ter feito. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Em relação ao vereador perguntar para o presidente onde os irmãos dele trabalham, isso está na internet. no portal da transparência do município, está lá o nome dos irmãos. Se os irmãos trabalham, está tudo lá no nome do portal da transparência do município, dizendo quanto ganha cada um. Eu não sei porquê que o presidente se sentiu tão desconfortável quando o vereador pergunta onde é que os seus irmãos trabalham. Eu não sei porquê. Agora, por que que o vereador também pergunta, ele inicia falando sobre mentira? Mentira de quem? Quem é que está mentindo dentro do município? O que é que está acontecendo no município de Apiacá? Município pequeno, com receita pequena, com turismo insignificante. Quase ninguém conhece Apiacá, que por sinal é uma cidade linda. Quem não conhece deve conhecer Apiacá, que é um lugar maravilhoso. Deveria investir em turismo ali na região. O que é que está acontecendo nesse município? A população de Apiacá vai ficar assim, desse jeito? Sendo cúmplice de uma violência produzida por esses homens, que são eleitos por vocês, Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no meu canal. Meu nome é Giovanni Braga. O Fê, se o rapaz é filho do ex-prefeito da cidade, Betinho. Eu já entrevistei ele, por sinal. Uma pessoa muito simpática, muito agradável. Não tenho nada contra o atual prefeito da cidade, que também é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Agora, esse episódio não mantém nenhuma relação com a prefeitura. E sim, entre o legislativo, entre os vereadores. E vamos ver aqui mais, se tem mais informação aqui, sobre o caso. Vamos ver aqui. Vamos ver se existem mais interferências, mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Essa matéria saiu também, esse caso saiu no jornal A Tribuna. Tribuna Online. Vamos ler de novo aqui. Imagens de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de APAC, na região do Caparaó, mostram o contexto de um desentendimento que terminou em agressão entre vereadores em uma sessão realizada na noite da segunda-feira. Já estou repetindo. De acordo com a gravação, uma discussão envolvendo o vereador Diego Pedrosa de Souza, 31 anos, mais conhecido como Diogo do Betim, que é o filho do ex-prefeito da cidade, e Ivanildo Mendes de Oliveira, 46 anos, e o presidente da Câmara, Fabiano Basílio Zanardi, de 40 anos, terminou numa porradeira, numa confusão, no plenário do Legislativo. O vídeo mostra, Diego, querendo concluir a sua fala numa parte ao colega Ivanildo, mas com seu tempo de um minuto, teria acabado, não teve permissão do presidente. Portanto, Diego teria se recusado a encerrar sua explanação, e ainda acusou Fabiano, o presidente, de ser autoritário. Então, aqui, ó, aqui, a bandeira, a bandeira atrás desse homem, atrás dele, isso é um verxame, é a bandeira brasileira, é a bandeira de APAK, e é a bandeira do Estado do Espírito Santo. Homens violentos, homens que não podem estar nesse poder, ou então, perder o controle. Nesse momento, o vereador Ivanildo pede licença a Diego para falar, e pega em seu braço. Então, Diego disse que o colega não precisaria tocar nele, quando o desentendimento teve início. A resposta foi um tapa no braço, e sem, seguida, Ivanildo partiu para cima de Diego, e pegando pela camisa. Pessoas presentes tentaram apartar a briga, e a sessão teve a transmissão ao vivo encerrada. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, e segundo o boletim unificado, nenhum dos envolvidos relatou lesões de maiores gravidades. Matéria relacionada. Discussão entre vereadores termina em agressão em cidade do Estado. Vereador incentiva a população a bater de chinela em prefeito. Isso é outra coisa, olha só que absurdo. Enfim, gente. Agora vai ter eleição 2022. Vocês vão votar em quem? Vocês vão votar em quem? Porque vocês gostam de votar nesse tipo de gente. Porque a população é burra, porque a população é idiota. A nossa política brasileira é fruto de um povo que não consegue se autorrespeitar, e que vota nesse tipo de gente. constrangedor a situação, vergonhoso para o município de Apiacá. A população tem que dar resposta na próxima eleição. Que não vai ser agora. Essa é a eleição para deputado estadual, deputado federal, para governador, para presidente, para senador. Mas também podem dar resposta agora, mas daremos resposta para a prefeitura. Na próxima eleição para vereador, vocês vão votar em quem? Moradores de Apiacá. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga.